Olá, interrompemos a programação para voltar ao vivo a Bolsa de Valores de São Paulo, onde terminou há pouco o leilão do trecho da BR-163 em Mato Grosso. Vamos acompanhar agora então entrevista coletiva sobre o assunto. Que participaram desse leilão, que se debruçaram sobre o assunto, que estudaram e que apresentaram as suas propostas nesse leilão que foi feito de forma extremamente transparente e competente pela Bovespa. Quero agradecer aqui a toda a imprensa presente e interessada nesse assunto tão importante para o país e quero parabenizar ao Debrecht Transportes, aqui no nome de Renato Mello, seu diretor, pelo sucesso alcançado no leilão, vencedor, na certeza de que ele vai cumprir muito bem o desejo de ver a nossa infraestrutura ampliada, a nossa estrada duplicada, um 163, é um trecho de 850 quilômetros e ele terá a tarefa de duplicar aproximadamente 500 quilômetros, desses 800 quilômetros, os outros 350 estão sendo duplicados pelo DENIT. É muito importante essa rodovia BR-163, que foi nesse trecho agora de Sinop até a divisa de Mato Grosso com Mato Grosso do Sul, porque ela é fundamental para o escoamento da safra que cada vez mais se amplia no nosso país e, sem sombra de dúvida, esse é o trajeto para os portos de Santos, de Paranaguá, passa pelo 163 Mato Grosso, como passa também pelo 163 Mato Grosso do Sul, que ainda será posteriormente licitado. Então, o governo caminha de forma firme, determinada, no sentido de continuar no programa de concessões rodoviárias. Aqui é mais uma etapa que nós vencemos nesse momento e alcançando aquilo que sempre o governo coloca como importante, que é a modicidade tarifária. Então, a vencedora, todos acompanharam o leilão, deu 52% de deságio, isso dá uma tarifa média de 2,63 por 100 quilômetros, o que é uma tarifa bastante razoável. Então, alcançamos a modicidade tarifária, os investimentos chegam em torno de 4 bilhões e 600 milhões ao longo dos 30 anos de concessão, sendo que nos primeiros cinco anos nós teremos toda a duplicação e 10% da duplicação feita no primeiro ano para ser iniciada a cobrança do pedágio. Portanto, alcançamos todos os resultados desejados. Eu quero aqui me colocar à disposição da imprensa, parabenizar mais uma vez a Odebrecht e, com certeza, continuar esse processo com outros leilões que estão marcados ainda para este ano, mas dois leilões já marcados e um na expectativa de ser marcado também até o final de 2013. Era isso que eu tinha a dizer. Agradeço a todos os senhores e me coloco aqui à disposição. E gostaria de ouvir aqui também ao Odebrecht Transporte, através do senhor Renato Mello. Boa tarde a todos. Primeiro, parabenizar a NTT pelo trabalho que desenvolveu. Houve muito diálogo durante todo o processo de desenvolvimento de todos os leilões e dizer que nós efetivamente tínhamos um dos nossos focos era a 163, uma aposta grande no crescimento do Brasil, do agronegócio do Brasil. Nós estamos estudando já há muito mais tempo essa rodovia. Nós tivemos aí nos nossos estudos um pouco mais do que um simples estudo de tráfico. Estudamos a logística mundial, estudamos a logística no Brasil. E eu acho que conseguimos capturar aí um crescimento que é normal naquela região acima do PIB brasileiro. Então, era uma das nossas apostas. Eu estou muito contente e muito contente também com a nossa equipe que fez esse trabalho. Hoje, a gente está vindo aqui, uma semana em seguida ao Odebrecht, segunda semana em seguida nos noticiários, faturando aí as grandes concessões. Queria saber sobre o fôlego e, assim, o apetite. Continua interessado em mais concessões? Tem apetite? Tem caixa? Tem total condições de que quer faturar mais o quê? Olha, nós temos uma, dentro do grupo, nós temos uma equação macroeconômica muito bem estruturada. Nós, obviamente, que não investimos sem antes definir a fonte dos fundos. Então, essa preocupação não existe em relação à estrutura de capital. Bons projetos, nós sempre vamos estar atrás de bons projetos. Sempre que houver um bom projeto, que nós acreditamos nele, pode ter certeza que nós vamos estar aí perseguindo esse projeto. Queria que o senhor falasse de investimento, principalmente para a produção agrícola. Qual que é o benefício na prática? O veículo, por favor. Globo News. Gabriel Prado, Globo News. Eu acho que, como o ministro falou também, a modicidade tarifária vai trazer um grande benefício aí para o setor, para o agronegócio. Assim como também a qualidade da estrada, vai permitir que, provavelmente, os transportadores tenham os custos menores, será toda duplicada. Hoje, quem conhece a rodovia e quem teve oportunidade de visitar a rodovia, como nós, já tive diversas vezes lá, como eles dizem, é um trem sob pneus hoje. Então, aquilo vai melhorar muito o escoamento, vai melhorar o fluxo de veículos. Nós acreditamos que vai trazer grandes benefícios aí para o nosso custo Brasil de logística. por favor, o veículo e o nome, por gentileza. Oi, bom dia a todos. Aqui é Fábio Pulpo, do Valor Econômico. Eu estou aqui atrás das câmeras. Mas, enfim. Sobre os próximos lotes, eu gostaria de saber do ministro, por favor, se o governo já tem informação de que os deságios que foram verificados nesses dois primeiros leilões, nos próximos eles não devem se repetir. A gente tende a ver deságios mais tímidos nos próximos lotes. Gostaria de saber se o governo já está informado disso e se o governo vê isso com tranquilidade, com preocupação. Como que vê essa questão? Fábio, duas coisas que eu não faço prognóstico. Primeiro, o número de participantes. Isso aí depende do mercado. Não faço prognóstico sobre aqueles que vão participar, se serão sete, ou oito, ou cinco, ou seis. Outro prognóstico também que eu não faço é sobre deságio. Eu acho que o mercado é competente para se regular, cada um faz o seu estudo, ver as influências positivas ou não, em determinados trechos, os interesses específicos de cada empresa, nós não temos como regular isso. O que nós temos procurado no governo, sim, é criar as condições favoráveis para que haja concorrência. E a concorrência, sem sombra de dúvida, leva a um deságio maior. É isso que nós esperamos, tarifas básicas atraentes para que o próprio mercado se regule analisando cada um dos trechos. Veja que nós estamos aqui no segundo trecho de rodovias com sucesso. A 0,50 tivemos um deságio de 43%. Agora obtivemos um deságio de 52%. Então, eu espero que os próximos leilões tenhamos resultados semelhantes, mas não posso avaliar se é mais ou se é menos. Essa determinação que você está dizendo, que não, porque tem notícias de que poderá ser menos ou não, eu não tenho essas notícias. Realmente, as notícias que eu tenho é que o apetite do mercado continua existindo. E, como disse aqui, inclusive o Renato Melo, se for bom projeto, o mercado está interessado. E é isso que nós estamos procurando, ofertar bons projetos e esperar bons resultados de modicidade tarifária. Mas, de qualquer forma, nós calculamos uma tarifa básica, teto, máxima, estudada, vista, revista, junto com o Tribunal de Conta da União, que eu queria agradecer, inclusive, a participação do Tribunal nesse processo, junto com a NTT, que também aproveito para agradecer a todos, o seu diretor-geral que está e todos aqueles que colaboraram nesse processo. Ou seja, todo o governo se envolveu nesse processo, está envolvido nesse processo para que ele tenha sucesso. Então, não me cabe ser pessimista nesse processo. Eu sou otimista, eu acredito no país, eu quero ver a nossa infraestrutura recebendo cada vez mais recursos, queremos o setor privado em parceria com o governo e vamos dar soluções aos nossos problemas de logística. De que forma? Com investimentos privados ou com investimentos públicos. O importante é que nós vamos e estamos enfrentando o problema logístico no Brasil. Os resultados, espero que sejam muito parecidos com esse. Se não for, ou é mais ou um pouco menos, isso faz parte do processo onde nós estamos leiloando abertamente, transparentemente, e aí o mercado vai se regular. Está certo. Ministro, mais uma pergunta, se o senhor me permite. Sobre os próximos lotes, algumas rodovias como a 262, que não recebeu propostas, elas podem voltar para o meio de PPP. Quais rodovias são essas? Nós temos um cronograma que eu vou repassar aqui deste ano. Esse é o cronograma que eu tenho. Daqui a oito dias nós estaremos aqui novamente. Espero rever todos com saúde, felizes, satisfeitos e otimistas. Nós vamos estar aqui. As propostas eram entregues na segunda-feira. Esse trecho é o trecho que é a composição de três rodovias. A 0,60, saindo de Brasília, a 1,53, chegando ao Triângulo Mineiro, depois a 2,62, que atravessa Minas, chegando a Betim. Então, é o próximo trecho que vai ser o motivo do leilão na próxima semana. Logo depois, nós teremos no dia 15... Não, 17 é a abertura dos envelopes, mas no dia 15 é a entrega. Nós teremos a 1,63, Mato Grosso do Sul. Isso aqui está previsto, que é praticamente a continuidade dessa rodovia que leva também os produtos para os portos de Paranaguá e de Santos, que os acessos serão feitos através dessa... que serão um estirão de mais de 1.600 quilômetros, aproximadamente, duplicado no estado de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. E, se aprovado for, como nós esperamos hoje, que já está pautado no Tribunal de Contas da União, o trecho da BR-040, que é o que sai de Juiz de Fora e vai em direção à Brasília, nós faremos também o leilão ainda esse ano, e as propostas deverão ser entregues no dia 23 e a abertura no dia 27. Portanto, os senhores estão convocados para, entre o Natal e o Ano Novo, estar aqui conosco. É isso mesmo. Pode acreditar. Com relação às outras rodovias que constam do programa chamado Pio, nós estamos ainda debruçados, procurando a melhor solução para trazer o projeto atrativo para o mercado, ou aqueles que não sejam ver que participação nós poderemos. Pode ser até se transformado em obras públicas, se não tiver a viabilidade de vir a leilão. Mas essa é uma decisão que ainda tomaremos a posteriori, após essa sequência dos leilões de 2013. Rosana Cerqueira, da Globo News, aqui e aqui, para o diretor do Odebrecht, Renato Melo. Quando começa, vocês prevêem o início da cobrança do pedágio? Porque se prevê 10% das obras concluídas o início do pedágio, da cobrança. E uma outra questão, que você falou no iniciozinho, da aposta de vocês nessa rodovia, vocês acreditam, na sua opinião, até mais do que o governo, no potencial dessa rodovia, na rentabilidade, no retorno dessa rodovia? Bom, a primeira pergunta, é previsto o início de cobrança do pedágio no 18º mês. Nós vamos fazer um esforço para ver se antecipamos um pouco esse calendário. Mas, a princípio, seria no 18º mês, depois de concluído, como disse o ministro, 10% das duplicações. A segunda pergunta foi em relação ao potencial. Pronto, é aquilo que eu falei no início. A nossa grande aposta foi, em vez de estudarmos, fazemos um estudo de demanda normal de rodovias, nós fomos estudar logística, com especialistas brasileiros, internacionais, como é que é esse movimento, principalmente grãos no mundo. E chegamos à conclusão que o potencial de crescimento do Mato Grosso está muito acima do potencial do crescimento do PIB brasileiro, inclusive. Então, nós tivemos estudos muito profundos para efetivamente chegarmos a essa conclusão. Nós estamos estudando isso há mais de ano e meio. É o que nos permitiu ser... Talvez eu vou fazer uma outra coisa. Talvez os nossos concorrentes acordaram um pouco mais tarde para isso. Nós estamos mais tempo nisso. Desculpa, que é o curso da revista Empreiteiro. Eu queria justamente fazer essa pergunta para o Renato Mello, do Debreche, se foi possivelmente a conclusão da pavimentação da pista a partir de Sinop até Santarém. Se o governo... Eu gostaria que o ministro também respondesse. Se o governo estava previsto para terminar essa obra no final do ano que vem, até o final do ano que vem, a pavimentação total da estrada, e para o Renato Mello gostaria se ele calculou isso, porque possivelmente a safra não será somente escoada para Santos e Paranaguá, mas também pela Amazônia. E também se ele calculou o fato do primeiro leilão de ferrovia que está previsto sair de Lucas do Rio Verde para ligar a ferrovia Norte e Sul, que o governo assinou para fazer isso no final do ano, mas o mercado acredita que só no início do ano que vem faria essa licitação dessa tal ferrovia, que também vai escoar a produção local de lá. Então, eu queria saber também, da Aldebrecht, se ela calculou essa logística e como ela calculou isso a partir desses projetos que vão ser deslanchados nesses próximos meses, provavelmente. Eu vejo que a empresa está preocupada com vocês, Júlio, com o resultado da Aldebrecht Transporte. Mas eu queria, até respondendo a sua pergunta, dizer o seguinte. Primeiro, nós trabalhamos realmente duramente para concluir a 613 até Santarém, primeiro Miritituba e Santarém. Esperamos que no mais tardar, no final de 2015, porque na região amazônica você trabalha com janela hídrica, só quatro meses por ano, então nós temos condições de concluir toda ela pavimentada até Santarém. Entretanto, já adiantando aqui talvez a resposta do Renato Mello, nos nossos estudos, nós levamos em conta a fuga do tráfego que poderá existir pela 163 quando ela é concluída. Essa foi uma questão levantada pelo setor e nós incluímos. Agora, se o setor, e aqui a empresa deu 50% de deságio, e eu, como baiano, longe de mim, desconfiado da competência da capacidade do Aldebrecht, então ela deve ter feito os estudos, acreditando no país, no crescimento do país. E vamos também trabalhar realmente em fazer a ferrovia Luca do Rio Verde, Uruaçu. Esse é o nosso compromisso, incluindo o programa de investimento de logística. André Borges, do Valor Econômico, justamente... O Renato vai responder. Desculpa, que eu não estou conseguindo ver. Desculpa. Não há problema. Olha, consideramos, sim, a resposta é afirmativa. Ali, para quem conhece a região, sabe que tem ali o paralelo 16. Hoje, depois que ficar pronta de Santarém, os especialistas dizem que uma boa parte da safra abaixo do paralelo 16 ainda continua sendo escoada por Santos e Paranaguá. E o acima do paralelo vai para Meritituba, hidrovias em Meritituba. Nós calculamos os efeitos, pessoalmente posso até dizer isso, mas calculamos esses efeitos dessa... Continuarão usando a rodovia, obviamente, passando por menos praças de pedágio, mas esse efeito está calculado nos nossos estudos, assim como também o efeito da intermodalidade, ou seja, do efeito do futuro, da futura ferrovia que deverá existir entre Lucas do Rio Verde e Tocantins. Também nós calculamos esses efeitos, quer dizer, estamos muito conscientes do estudo que fizemos. Só acrescentar, todo o nosso modelo de logística considerou não só a pavimentação da BR-163 Pará a partir de 2016, como a implantação das ferrovias do Pio, que tem um impacto sobre a demanda da 163 Pará e também as hidrovias, inclusive a Telespires Tapajós. Chegamos, inclusive, em 2033 a prever a ferrovia Cuiabá-Santarém, que é exatamente paralela a essa rodovia. Mas o potencial de crescimento da produção de grãos nessa região, em todo o estado do Mato Grosso, em muito suplanta os impactos desses outros meios de transporte. Para vocês terem uma ideia, hoje somente 7% do território do Mato Grosso é utilizado para a produção de grãos. E o estado já produz, hoje, mais de 30% de toda a produção de grãos do Brasil, e boa parte do que o Brasil exporta em termos de grãos. O estado tem uma quantidade enorme de terras que são pastagens e podem ser convertidas em agricultura, em torno de 26%, e tem menos unidades de conservação e menos terras indígenas que outros estados adjacentes, como Pará e Mato Grosso do Sul. Então, é realmente a crença no crescimento do agronegócio, na competitividade do agronegócio brasileiro, que hoje precisa de uma coisa que é boa infraestrutura para liberar todo o seu potencial. Ministro André Borges, do Valor. O senhor mencionou a ferrovia da soja, a FICO. Tem uma expectativa de que o leilão dela saia no início do ano? Talvez em janeiro, eu queria saber se isso está confirmado, se é a expectativa do senhor. E, para a Odebrecht, já que esse projeto da 163 envolve também esses outros impactos que estão comentados, eu queria saber se a empresa avalia a possibilidade de entrar também na concessão da FICO, já que vai ser importante para o escoamento, e a continuação da BR-163 Mato Grosso do Sul. O leilão está marcado para acontecer dia 17, já que ela levou um pedaço. Eu queria saber se ela também pensa em levar o outro. Obrigado. Bom, a minha parte foi com relação à licitação da Ferrovia de Integração Centro-Oeste, que é de Lucas do Rio Verde até Oruaçu, quando ela encontra a Norte-Sul, podendo aí as cargas tanto irem para o Norte, para o Porto de Itaqui, e futuramente também com o Porto de Barca Arena, lá no Rio Amazonas, que está dentro do Pio, a Cailândia, a Barca Arena, ou descer para o Estreira do Oeste, que ficará pronto até o final do ano que vem, da Norte-Sul, concluída finalmente em toda a extensão que estava projetada, e chegando do Estreira do Oeste ao Porto de Santo, já através dos trilhos da LL Logística. Pois bem, nós estamos esperando ainda a aprovação do Tribunal de Contas da União, que está debruçado sobre a análise desse trecho ferroviário, que foi priorizado agora pelo governo, e logo que seja aprovado, tenhamos o acordo do Tribunal aprovando, nós vamos aí determinar a data do leilão. Mas, claro, que fica a depender da aprovação do Tribunal de Contas da União. Se puder ser feita em janeiro, faremos em janeiro, senão vamos depender da data da aprovação do acordo do Tribunal. Em relação às suas perguntas, nós ainda não temos elementos suficientes para definir o nosso interesse. Em relação ao 163, aquilo que eu disse anteriormente, se for um bom projeto, aparentemente os estudos indicam que sim, mas temos interesse sim. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.